Antes de iniciar esse vídeo, ouça essa palavra e que ela abençoe seu coração. Mateus 6,8 Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Que esta palavra reflita e entre no seu coração. Bora para o vídeo! Fala galera, me chamo Douglas Oliveira e você está no canal Dicas Aleatórias. Bom, você pode estar estreando aqui, aqui está tudo escuro, mas realmente está escuro. Aqui já está a noite, agora é 6 horas da noite, 6 horas e 18 minutos. Mas o objetivo de fazer o vídeo aqui é este mesmo, fazer o vídeo a noite. Vou revelar aqui um segredo que eu descobri aqui da Meriva Joy 2006. Para quem não conhece a Meriva aí, as Merivas, acredito que a partir do ano 2006, Ela tem um sistema Falom, aquele lá, aquele sistema que você ativa aqui, você aperta aqui, segura, tal. Aí a setinha ali pisca, né? A seta ali pisca e aí está ativado o sistema Falom. Quando você está no estacionamento escuro, você consegue acender as luzes do farol, ativando pelo controle do telecomando ali. Só que a Meriva 2006, ela não tem esses sistemas, as Merivas 2004, 2002, 2003. As Merivas mais antigas, elas não tem esse recurso. Acredito que seja a partir da 2007 ou 2008 para cima que tem esse recurso aí. Bom, descobrindo aqui no... descobrindo aqui, lendo o manual, tá? É, a Meriva aqui é 2006, tá? E eu achei um recurso interessante. É, temporizador do farol. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou fazer aqui um passo a passo, tá? E vou ativar aqui para vocês verem como é que funciona. Eu nem sabia desse sistema, mas eu acredito que vai ser útil para muitas pessoas. Então, bora aqui para o vídeo e ver aqui o manual, tá? Você vai abrir aqui o seu manual, né? Aqui é o manual da Meriva. Desculpa que o vídeo está meio escuro aqui, mas é intencional mostrar para vocês. Beleza? Aí, o que está dizendo? Deixa eu ver aqui. Aí. Temporizador do farol. Com o veículo desligado, a chave fora da ignição e a porta do motorista aberta, puxe a alavanca do sinalizador de direção e solte. Os faróis irão se acender por dois minutos, enquanto a porta estiver aberta, ou 30 segundos após o fechamento da porta. Este recurso pode ser utilizado em locais com pouca luminosidade e facilita a saída dos ocupantes do veículo. Bora na prática fazer isso aí? Então, o que ele está falando aqui? Então, aqui galera, você vai abrir a porta, né? E aqui, bora lá. Vou tentar fazer aqui com a câmera e a lanterna para vocês verem direitinho, tá? Essa informação aqui no manual está na página 622, tá? A minha Merivah, é uma Merivah Joy 2006, beleza? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Tira a chave do contato e desliga isso aqui, ó. Tá? Ó, está tudo desligado. Ligado. Ó, ligado o farol todo, ó. Desliga. Desliga. Aí, aqui, ele está falando o seguinte, tá? É... Puxe a alavanca do sinalizador de direção. A alavanca é esse cara aqui, ó. Ó lá, ficou acesa. Ali, no caso, ela vai ficar acesa por dois minutos, tá? E automaticamente ela vai apagar. Mas, olha aqui, outro recur... Aqui, ó, por exemplo, aqui a porta está aberta, né? Ó. A... A luz do farol ali, ela vai ficar acesa por dois minutos. E aí, ela vai apagar. Certo? Mas, o recurso mais interessante que eu achei... Que eu achei legal foi esse aqui, ó. Ó, você vem aqui. Deixa assim. Vamos dizer que o carro está... Cheio de ocupantes, né? E o lugar é escuro, né? E... Você precisaria, eventualmente, de uma lanterna. Ou de algo luminoso. Para você sair dali com os seus... Com os seus familiares. Vamos dar um exemplo, beleza? Vamos dizer que a gente está fazendo isso agora. Tá? Aqui, ó. Tal. Ah, todo mundo saindo. Beleza. Aí, você ativou o recurso. Né? Ativou o recurso. Farol ligado. E aí, você quer subir para a sua casa e trancar o carro. Ah, mas você vai falar... Nossa, mas você deixou o farol ligado. Não, calma aí. Olha que legal. Vou travar o carro. Ah, mas você é doido de deixar o farol ligado? Sou, sou doido. Ó. Aí, os ocupantes saem do carro, né? Todo mundo saindo. Eu tenho 30 segundos para o farol se apagar. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Reparem bem. 30 segundos, os faróis vão se apagar. Olha lá, que legal. Então, já foi o tempo suficiente de todos os ocupantes desse do carro. Com o carro luminoso, né? Com o farol ligado. E vale lembrar que essas luzes também ficam acesas. Apagou. Tudo, ó. Não tem nada aceso. Vamos fazer de novo? Vai vir aqui. A partir do momento que você travou, você tem 30 segundos para sair com os ocupantes. Aí, vai desligar sozinho. Vamos fazer de novo. Travou. Bora lá. É semelhante ao sistema follow-home. Follow-home. Alguma coisa assim. Aí, é aqui, ó. Você sai com todos os ocupantes. Com o farol ligado e automaticamente ele se apaga em 30 segundos. Eu espero que vocês gostem dessa dica. E comente se você gostou. Olha lá, desligou sozinho. Interessante esse recurso, né, galera? Então, é isso aí. Ó, para o lugar onde eu moro aqui, é meio que tem um matinho. Tem uns gatos aqui também. Tem outro ali também, ó. Mas é isso aí. Eu espero que vocês gostem dessa dica, tá? Curta, comenta e compartilha se você gostou dessa informação, tá? Onde eu moro aqui, ó. Tem um morrinho, né, que eu subo. Então, facilita muito, tá? Quando os ocupantes do carro, minha família, descem do carro e eu ativo esse sistema aí. Beleza? Um forte abraço. Eu me chamo Douglas Oliveira. Inscreva-se no canal de dicas aleatórias. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Valeu. Acredita aí que sirva em todas as merivas. A todas, todas as merivas. Valeu.